MÚSICA MÚSICA Sabeiro Cross do Ramon, volume 1 É mais tomando a pinga da cana que nós colheu Pro azar do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do grado que nós vendeu Pro azar do playboy, a roça venceu Módulos Tarampes, Triton Alvante O vaqueiro vai beber e chorar apaixonado Vai perder o seu amor, mas não larga o seu camarão Sabeiro Cross do Ramon, Pindorama, São Paulo Ela joga calcinha no camarão 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 Apoio Brutin Texas Nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender que o sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Com trinta mil de salário Era nós dois Deixando esses problemas pra depois Era só praia, estúdio, os shows lotado Mó clima de paz, revolve guardado E se tudo der errado Eu vou sorrir, brincar com esse destino Às vezes todo mundo volta a ser menino Aí revive, aprende tudo Nessa escola é só lição Produção e mixagem Leide Malbec Leide Malbec Saveiro Cross do Ramon, Pindorama, São Paulo Isso é valor da pesadinha bebê Eu sou um cara simples Nasci de criado no interior Mas uma patricinha da cidade grande Foi quem me nasceu E no começo era uma de rosas Era eu e ela no meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato Nossa suíte era no caminhão Tava bom demais pra acreditar Que era a verdade Até ela mandar eu escolher A roça ou a cidade O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga seu cavalo O vaqueiro vai beber O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga seu cavalo É a baronça, pindadinha Respeita, filha É a baronça, pindadinha Respeita, filha Foi quem me nasceu E no começo era uma de rosas Era eu e ela no meu alazão Nosso perfume era o cheiro do mato Nossa suíte era no caminhão Tava bom demais pra acreditar Que era a verdade Até ela mandar eu escolher A roça ou a cidade O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga seu cavalo O vaqueiro vai beber E chorar apaixonado Vai perder o seu amor Mas não larga seu cavalo Eita, meus pacos E o dobrãozinho Saia, chega Arramar uma barra Chamarou um biseiro, hein? Parararararararararararararararararararararararararamarararar Arreio Escarado do Brasil, bala o jogando pra André Aperta o play Poço na roça, olha o matu como tá, povo tosta A gente bota pra adorar e na carroça Ele carrega o palidão, a gente é tudo louca Vamos passando por poço na roça Olha o matu como tá, povo tosta A gente bota pra adorar e na carroça Ele carrega o palidão, a gente é tudo louca E vai ter foal, vamos pra lá A farra do vaqueiro vai sangrando desmatê-lo Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Piseiro do vaqueiro Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando E joga a água, meu bem O som da roça, olha o matu como tá, povo tosta A gente bota pra adorar e na carroça Ele carrega o palidão, a gente é tudo louca Passando por poço na roça O povo gosta, a gente bota pra adorar e na carroça Ele carrega o palidão, a gente é tudo louca E vai ter foal, vamos pra lá A farra do vaqueiro vai sangrando desmatê-lo Olha o piseiro do vaqueiro, tá todo mundo tocando Eu vi que tem piseiro e a poeira levantando Eu vi que tem piseira e a poeira leva tanto Eu vi que tem piseira e a poeira leva tanto Eu vi que tem piseira e a poeira leva tanto Abra a morteira, tá bom Zaveiro Cross do Ramon, apoio do Team Texas BR